Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre fascismo como surgiu. O fascismo desenvolveu-se na Itália, no início da década de 1920, e acabou servindo como modelo para outros regimes políticos europeus de viés totalitário, com os da Alemanha, da Espanha e de Portugal, bem como para o Estado Novo, implantado no Brasil por Getúlio Vargas em 1937. Contexto histórico. O fascismo surgiu no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, quando vários problemas, principalmente de ordem econômica, avolumaram-se no governo do rei Vítor Emanuel III. Apesar de ter sido um dos países que ganharam a guerra, a Itália, assim como os demais países envolvidos no conflito mundial, sofreu bruscos danos em sua estrutura econômica, o que gerou problemas de ordem social, sobretudo com relação aos trabalhadores do setor industrial. O anarco-sindicalismo era muito forte nesse período na Itália, e o Partido Comunista Italiano organizara-se nesse país e tinha, por sua vez, fortes ligações com o comunismo da Revolução Russa, de 1917. Etimologia e símbolo. O termo fascismo é derivado da palavra em latim facis, que designava um feixe de varas amarradas em volta de um machado, e que foi um símbolo do poder conferido aos magistrados na República Romana de flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. Eram carregados por lectores e poderiam ser usados para castigo corporal e pena capital a seu próprio comando. Mussolini adotou esse símbolo para o seu partido, cujos seguidores passaram a chamar-se fascistas. O simbolismo dos faces sugeria força pela união. Uma única haste é facilmente quebrada, enquanto o feixe é difícil de quebrar. Símbolos semelhantes foram desenvolvidos por diferentes movimentos fascistas. Por exemplo, o símbolo da falange espanhola é composto de cinco flechas unidas por uma parelha. Benito Mussolini A monarquia parlamentar italiana era liderada pelo primeiro-ministro, de matriz liberal, Giolitti. O principal partido que fazia oposição a Giolitti era o Partido Socialista Italiano, PSI, do qual Benito Mussolini foi membro até o momento em que apoiou a entrada da Itália na Primeira Guerra. Tal gesto contrariava as decisões do PSI, e Mussolini foi expulso da organização. Em 1919, Benito Mussolini passou a articular uma nova organização de caráter paramilitar junto a ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Tal organização recebeu, inicialmente, o nome de Fácio de Combatimento, que remetia ao feixe de Lictor, Fácio de Lictório, símbolo do poder do antigo Império Romano. As roupas dos integrantes do Fácio era constituída de camisas negras sobrepostas por um uniforme militar. Em 1920, Mussolini transformou essa organização em partido político, criando assim o Partido Nacional Fascista, que disputou as eleições no ano seguinte, ocupando 20 cargos para deputados. Em 1922, os fascistas promoveram a famosa Marcha sobre Roma, nos dias 26 e 27 de outubro de 1922, cujo objetivo era forçar o rei Vítor Emanuel III a nomear Mussolini a primeiro-ministro. No dia 30, o rei, cedendo as pressões, encarregou Mussolini de formar um novo governo para a Itália. Nas eleições de 1924, os fascistas demonstraram toda a sua face totalitária. Mussolini havia criado uma milícia voluntária fascista para a Segurança Nacional, que pressionava as pessoas a votarem nos candidatos do Partido Fascista. O assassinato do deputado socialista Jacomo Matteotti gerou uma enorme contestação ao regime fascista. Entretanto, Mussolini percebeu nesse acontecimento um subterfúgio para tornar seu governo ainda mais antidemocrático e forte militarmente. A partir de 1925, o regime fascista conseguiu promover a recuperação econômica da Itália, ao tempo que criava também o sindicalismo corporativo para controle das organizações de trabalhadores e oligopólios empresariais que se articulavam com o controle estatal da economia. A Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, constitui um dos instrumentos de controle do trabalhador italiano instituídos pelos fascistas. O principal órgão do regime de Mussolini era o Conselho Nacional Fascista, que deliberava sobre todos os assuntos de interesse político e econômico e exerce a poder de determinar ocupação de cargos nas várias esferas do Estado. Mussolini assumiu o título de Duce, isto é, chefe, o que evidencia o traço de culto da personalidade desses regimes totalitários. O regime fascista conduziu a Itália à Segunda Guerra Mundial, ao lado da Alemanha nazista. Perdida a guerra, Mussolini foi assassinado pela própria população italiana. Características. Apesar de não haver uma definição universalmente aceite de fascismo, é possível enumerar uma série de características comuns dos movimentos fascistas entre 1922 e 1945, nomeadamente a oposição violenta a todas as formas de marxismo, a oposição à democracia parlamentar, a oposição ao liberalismo cultural e econômico, as ambições totalitárias, os programas econômicos conservadores ou corporativistas, as ambições imperialistas, o militarismo, a subordinação do indivíduo à vontade da nação, a mobilização em massa da população, a crença num líder forte com poder absoluto, crença num novo homem e glorificação da juventude, educação para a obediência inquestionável à autoridade e desencorajamento do pensamento crítico, o uso da violência para repressão política, nacionalismo extremo, o recurso a bodes espetórios e demonização de grupos sociais, populismo, anti-intelectualismo, anti-urbanismo, sexismo e misoginia. Totalitarismo. O fascismo é deliberadamente e inteiramente não-democrático e antidemocrático. Uma das críticas mais comuns e pertinentes do fascismo é a tirania assinerente. O fascismo promove a implementação de um Estado totalitário em oposição à democracia liberal, rejeitando o pluripartidarismo e defendendo o Estado de partido único. Os Estados fascistas promoviam políticas de doutrinação social através de propaganda na educação e na comunicação social, ambas totalmente controladas pelo Estado. A educação era concebida para glorificar o movimento fascista e informar os estudantes da sua importância histórica e política para a nação. Ao mesmo tempo, dissuadia qualquer ideia que não fosse consistente com as crenças do movimento fascista e ensinava aos estudantes a importância da obediência inquestionável ao Estado fascista. Ultranacionalismo. Um dos fundamentos do fascismo é o ultranacionalismo, geralmente associado a um mito de renascimento nacional. Os fascistas viam a nação como uma entidade única e orgânica que unia as pessoas em função da sua ancestralidade e que atuava como força unificadora natural. O fascismo procurava resolver os problemas econômicos, sociais e políticos por via de um renascimento nacional milenarista, exaltando a nação ou a raça acima de tudo o resto e promovendo culto à unidade, força e pureza. A generalidade dos movimentos fascistas europeus tinha uma concepção racista de povos não europeus, que considerava inferiores. No entanto, as formas de racismo eram diferentes entre os vários movimentos fascistas europeus. A maior parte dos movimentos fascistas promovia o imperialismo, embora para alguns dos movimentos isso não fosse relevante nem possuíssem novas ambições imperialistas. Populismo. A propaganda fascista enaltecia o povo e apelava ao anti-intelectualismo populista, alegando que o cidadão comum seria capaz de julgar temas complexos do âmbito de especialistas. A propaganda nazi apresentava Hitler como um homem novo com origem no povo. Ao contrário do populismo de esquerda, o populismo fascista não atribui as dificuldades dos trabalhadores às grandes empresas ou aos grandes latifundiários nem defende a medidas como impostos progressivos, melhoria de salários, proteção dos sindicatos ou direito à greve. Pelo contrário, o nazismo protegia a riqueza das elites econômicas exceto a dos judeus. Muita da ideologia do fascismo italiano era simplesmente o resultado de oportunismo sem princípios por parte de Mussolini. As suas posições alteravam-se constantemente de forma a reforçar as suas ambições pessoais, apesar de ele as apresentar como benéficas para a população. Violência e mobilização de massas Um dos fundamentos do fascismo é a enfasinação direta, incluindo apoio à legitimidade da violência política. O fascismo considerava a ação violenta na política uma necessidade, a qual denominava luta eterna. Esta ênfase no uso de violência política teve como consequência a criação de milícias privadas na maior parte dos movimentos fascistas, como os turma-biteilung nazis ou os camisas negras de Itália fascista. A base para o apoio do fascismo à ação violenta está associada ao darwinismo social. Os movimentos fascistas tinham em comum uma visão darwinista das nações, raças e sociedades. Alegavam que as nações e as raças deviam eliminar os indivíduos mais fracos em termos sociais e biológicos e as pessoas que consideravam degeneradas. Ao mesmo tempo, promoviam o ideal de pessoas fortes capazes de sobreviver num mundo que viam como imperteto o conflito nacional e racial. Economia. Os programas econômicos da grande maioria dos movimentos fascistas eram extremamente conservadores e favoreciam muito mais a elite econômica do que as classes média e operária. Nos governos liderados por partidos fascistas, a distribuição de riqueza e a estrutura tradicional de classes mantiveram-se praticamente inalteradas e as poucas alterações favoreceram apenas as antigas elites e as lideranças partidárias. Do ponto de vista econômico, a propaganda fascista que alegava anticapitalismo e socialismo nacional era uma fraude. Embora o fascismo se opusesse ao socialismo marxista internacionalista e denunciasse o capitalismo parasitário, no seu programa econômico estava disposto a acolher o capitalismo produtivo. Os fascistas opunham-se simultaneamente ao socialismo internacionalista e ao capitalismo de livre mercado, alegando que as suas ideias correspondiam a uma terceira posição. Os regimes fascistas favoreciam o corporativismo e a colaboração de classes. Ao contrário dos socialistas, os fascistas acreditavam que a existência de desigualdade e hierarquia social era benéfica e, ao contrário dos capitalistas liberais, acreditavam que cabia ao Estado mediar as relações entre classes. E terceiro, o que achou deste vídeo conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho